Oi gente, sou a Luciane, a esposa do Papai Beto e hoje vou continuar explicando pra vocês sobre o artesanato. Em outro vídeo vocês viram que eu passei prime nos litros, então tá aqui pra vocês lembrarem, é sequinho, olha só. Vou deixar aí na descrição o vídeo anterior que mostra como se faz esse prime caseiro. Então é a base pra gente fazer um artesanato bem legal. O que que eu fiz então? Eu passei nesse aqui inteirinho, né, então ele tá prontinho pra me fazer uma arte bem legal aí pra, é, de artesanato, né, pra utilização desse pote de vidro. E teve alguns que eu passei só a metade, então eu coloquei aqui, ó, uma fita crepe pra, a partir daqui pra baixo, eu preenchi de prime. Agora eu vou fazer o que? As listras. Então eu quero fazer esse vidro de listras rosa. Então eu peguei primeiramente, coloquei fita crepe aqui, ó, pra delimitar o espaço em que eu quero fazer as listras. Então vamos lá, vamos pintar comigo. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, deixe o like. E também se inscreva no canal Turma do Papai Beto. Aqui vocês tem vídeo de várias coisas, de como fazer, é, por exemplo, suporte de PVC, é, pra câmera, suporte de PVC pra notebook, né, tem várias coisas. Muito legal o nosso canal aqui do Turma do Papai Beto. Também tem a parte das crianças, coisas da escola, apresentações de trabalho, bem interessante. Inspirações que vocês também podem fazer aí com seus filhos. Tá? Então o canal Turma do Papai Beto é composto pela nossa família. Eu, a Luciane, o Roberto e os meninos. O Gustavo, o Christopher, o Bruno e o Davi. Ó, prontinho. Tá? Então pra adiantar aqui a nossa arte, eu já fiz um igualzinho. Ó, ele já está sequinho. Então agora eu vou colocar um pouquinho de tinta vermelha. Pra gente continuar fazendo tudo isso agora em vermelho. Do you know the Muffin Man? Do you know the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane Uau, que lindo, gente! Olha só! Daqui a pouco vocês vão ver. Aí o fundo, eu quero pintar o vermelho. Então, por isso que eu deixei o rosa aqui, que daí eu faço algumas artes Pra ficar bem legal, assim, aquela mistura de cores aqui no fundo Música Então agora a gente vai esperar secar e depois a gente passa uma camada de verniz. Pessoal, olha só que legal! Já está sequinho! Então vamos retirar aqui a fita branca que eu coloquei, ó. A gente pintou embaixo tudo. Agora vamos tirar essa... remover essa fita branca. Ó, fica muito legal o limite. Hum, legal! Muito bem! Aí, ó. Aqui a gente só ajeitar com a unha. Pode ser com a unha mesmo. Se quiser raspar com uma faquinha. Eu amo com a unha mesmo. Fica bem legal. Aí, terminando de fazer isso, a gente vai personalizar o vidrinho. Viram que ficou com um brilho incrível aqui, né? Aqui na verdade foi porque eu já passei já o verniz pra ficar finalizado e acabado aqui o nosso trabalho. Vamos personalizar? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane.